Nesta terça-feira, Adriano Gonçalves Vilas Boas tentou participar do programa Comunidade, mas a ligação caiu. Eu quero pedir desculpa porque eu menti, porque eu precisava falar uma coisa pra você e eu pensei que eles não iam passar eu. É uma acusação que estão fazendo comigo aqui no bairro, né? Adriano? Adriano, caiu a ligação? O mesmo queria fazer o registro de uma acusação relacionada à pedofilia. Nesta quarta-feira, estivemos na casa de Adriano, que é morador do conjunto Ernesto Francisquine, em Rolândia. Porque eu estou sendo acusado de abuso sexual contra minhas filhas, né? E aí eu procurei pra mostrar pro povo que eu não devo, porque essa pessoa que está acusando, ela não procurou nenhum órgão omissor, o Conselho do Telar não procurou a polícia e está defamando eu pra população. Aí eu achei justo, eu me defender na televisão, botar minha cara pro povo ver que eu não devo, né? Se eu devesse, eu não estaria procurando televisão. Eu tinha ido na delegacia e eu estou querendo falar pra essa pessoa que está acusando parar com essa acusação, porque é coisa séria. Isso dá problema pra ela, porque ela não tem provas. Pelo fato dela estar falando que eu dei banho na criança, dei banho sim. Passamos remédio nos nossos três filhos, aí eu lavo a cabeça e os pés que sujam bastante, né? E eu acho que não tem nada demais lavar e eu estava oposto, não estava pelado, entendeu? Então, eu lavei os pés da criança, aí a parte íntima é eles mesmo lavar, que é privacidade deles, né? E essa acusação é séria, porque ela não procurou o Conselho do Telar, porque ela não procurou a polícia e fica esparramando pro povo. Se cai na boca de uns rapazes aí na rua, eles vão linchar, eu... Por que vão linchar? Não vão saber, porque ela está falando pela boca dela. Ela não tem prova. Que prova que ela tem? Ah, uma colega viu eu dando banho na menina, né? Não, ela já está errada, que ela não procurou o órgão, né? Pra isso tem a justiça. Se eu devesse, eu não estaria aqui. Eu estou procurando pra ela, se ela estiver ouvindo, né? Pra ela parar com essa acusação, porque eu fui na delegacia, eles me orientaram a levar esse fato ao fórum. Aí eu estou dando um tempo pra ver se ela para ou não para, porque ela não tem provas, né? Que eu abuso das meninas. A minha filha tem 10 anos, a outra tem 8 e ela sabe muito bem falar, né? Ninguém pressiona e se eu devesse, eu não estaria aqui. Já tinha sumido faz tempo. Escuta, mas essa conversa surgiu a partir de quando e como que foi? Essa conversa saiu há semanas atrás. Foi assim, a minha mulher, ela tem amizade com o povo, né? Aí ela foi lá pra cima, lá, né? Daí ela voltou, ela foi perguntar de uma moça lá. Aí a menina da moça falou, não sei o que que ela tinha falado pra minha mulher. Aí a minha mulher falou, né, no modo de falar, falou, tô falando com você, tô falando com a... Aí essa mãe dessa menina se raivou e ela veio aqui falando um monte de baboseira, que abusava das meninas, que não sei o que, que dava o banho, não sei o que, né? Aí só ficou falando isso, que eu abuso, que saí da fumando, nada a ver. Então isso foi através de um congito. Daí ela aproveitou, fez uma... Essa moça pegou e fez uma colegagem, né? E estão saindo com essa conversa. Mas aí eu quero, cadê as provas? Ela tem as provas pra falar, ó, ele abusou. Porque nós podemos pedir exames, né? Nós já temos um fato correto da minha filha aqui, que ela foi tentada a ser abusada pelo próprio pai, que nós temos o boletim de ocorrência. Ela fez acompanhamento com a psicóloga Malu, né, pela promotora. Fomos ouvindo, todos nós da casa, principalmente o acusado, que mora em Faxinal, que é o pai, né? A justiça parou esse caos já por causa do consentimento da criança, né? Porque viu que não, né? Então achou melhor parar. Agora eles estão aproveitando esse ocorrido, pra jogar sobre mim uma acusação que já tá parada. A esposa de Adriano afirma que a acusação contra o marido não procede. Que ela pare com isso. Porque ela tem que ter prova, né? Porque ela... Porque o Adriano tava conversando com a menina no Facebook, que era colega da minha menina. Aí ela falou... Aí o Adriano pegou e perguntou se não tá com saudade de nós, que ela foi embora pra São Paulo por causa do pai dela. Aí ela falou assim, não, tô com saudade das meninas e do Alexandre. Aí o Adriano falou assim, mas não quero saber. Aí o Adriano falou, não quero saber dessa família. Ela falou, ah, por quê? Porque você anda abusando das meninas? Aí ela pegou e falou isso pra menina. Fomos à casa da vizinha de Adriano para saber o posicionamento dela sobre o assunto. Bom, eu na verdade, eu fui lá, eles me chamaram, só que eu não acho certo um padrasto dar banho numa menina que já tá com o corpo formado. E ele falou que ele largou a porta aberta. Ele não largou, ele fechou a porta. Só que ontem, aqui na minha rua, vieram falar comigo, eu defendi ele. Falei que ele não tem nada a ver com isso, que ele é padrasto, mas só que falaram pra mim que, como ele é padrasto, mesmo sendo pai, ele não deveria dar banho numa menina que já tem peitinho. Agora, já que ele tá achando que é eu que tô com esse comentário, ele vai ter que provar. E, em primeiro lugar, eu não tenho tempo de ficar com fofoca na rua, porque eu sou sozinha, cuido dos meus dois filhos sozinhos e sou diarista. Agora, eu não sou ele, fiquei pra baixo, pra cima com a mulher dele, na porta dos outros, castando confusão. É isso que eu tenho que dizer. Agora, ontem eu defendi ele, só que se ele quiser briga, nós vamos ter briga. De acordo com o Adriano, ele e a esposa foram até a delegacia pra fazer um boletim de ocorrência. Então, diante disso, o que você tem a dizer pra ele e pra esposa, ou Angelita? Não, eu só quero que eles provem que é eu que tô comentando isso aí. Porque se eles não provarem, quem vai fazer um boletim de ocorrência vai ser eu. Vale a pena ressaltar que pedofilia é a perversão sexual na qual a atração sexual de um indivíduo adulto ou adolescente está dirigida primariamente para crianças pré-púberes, ou seja, no início da puberdade. A palavra pedofilia vem do grego e significa afeição, atração. Segundo o critério da Organização Mundial de Saúde, adolescentes de 16 ou 17 anos também podem ser classificados como pedófilos, se eles tiverem uma preferência sexual persistente ou predominante por crianças que sejam pelo menos 5 anos mais novas do que eles. A pedofilia é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma desordem mental e de personalidade do adulto e também como um desvio sexual. Os atos sexuais entre adultos e crianças são um crime na legislação de inúmeros países. Em caso de denúncia ou dúvidas sobre o assunto, diz que no Conselho Tutelar de Rolândia, no número 91660409, que está disponível por 24 horas.